Bom, agora eu aproveito pra chamar o meu amigo Guilherme Camarda e vai trazer alguns vídeos que estão bombando nas redes sociais. Vem aí, boa noite. Licença, boa noite. A casa é sua. Tudo bem, gente, tudo bem? Tudo bem, querido? Obrigado, Rafa, Vinícius, você, de casa. As vezes, só de sexta-feira. Muito bom. Tem um vindo aí. Você lembra muito um colega nosso também, de uma outra emissora? É mesmo, quem? É, o Nicola. Você também parece um colega de TV nosso, mas é melhor não falar quem é, tá? Vamos seguir. Vamos lá, vai. Vamos continuar falando do Neymar? Vamos. Ele que aparece mais no noticiário agora de entretenimento do que de esporte, né? Ele fez um vídeo com o Mbappé pro canal do PSG. Ficou bem bacana, é um vídeo meio longo, mas a gente separou os melhores momentos aí pra vocês. Vamos ver. Questão de baixa. Todo mundo te surnome Donatello. Cê é o que o teu Torto Ninja preferir? Tu não responde bem, então eu respondo Donatello, o preferido, mas eu não o conheço bem. Ei, menina, pergunta do Polo. Quem é o seu nome? Não vai estar... Ah, meu nome me chama de Ney. Acho que é o nome mais... É o nome mais fácil de ser dito também. Questão de Janet. Boa noite, Janet. Tu sais descer, Leflos, Montre-nos? Atrás. 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 Você vai fazer isso também? Não, eu ia falar pra vocês. Não, não. Eu falo pra vocês sim, Leflos. Não existe. Eu tô mais pro Mbappé pra fazer isso. Não, Celso. Tem só um pouquinho? Só a posição, a movimentação, Celso. Com gentileza. Não, não vai. Não vai. Não vai ficar na linha. Você de casa consegue fazer o que eu sei, agora tem que ensinar o Celso. Ele errou o movimento. Ele errou um pouquinho. Tudo bem, tem um ritmo que é só meu. Foi quase. Vamos seguir. Segue com outra coisa. Vamos falar do Pogba agora, jogador do Monster United. Ele que fez um... Ele tava dando uma entrevista e mostrou que tem um domínio de bola excelente. Vamos ver. Olha lá, olha lá. Olha. Ah, não. O que é isso? É montagem. Será que é montagem isso aí? Isso é montagem. Tem gente falando que é montagem. Eu não sei não, cara. Eu achei que ele foi, ele olhou a bola vindo. Ah, imagina. Impressionante. Será? Será que é montagem, Celso? Eu não vou pedir pra você fazer, porque aqui não tem uma bola, né? Porque eu sei que você tem uma habilidade... Montagem. Isso tá parecendo o gol da tia lá no mesa quadrada. Por quê? Montagem. Olha só, o cara não... Putz, o cara não tá... É complicado, viu, gente? A tia conseguiu ganhar justamente o pessoal ficar falando disso. Bom, agora a gente vai ver um vídeo muito bacana que tá sendo compartilhado nas redes sociais também, que é de um menino comemorando a vitória do Rangers... Não, do Celtic. Do Rangers contra o Celtic. Foi no final do ano passado, mas viralizou agora. Você sabe que esse é um dos maiores clássicos do mundo, né? Sim, sim. E ele... Não, mas dá uma olhada a emoção do menino. É um menino, é um bebê. Celtic, Glasgow e Glasgow Rangers. Nossa, seu sotaque é maravilhoso. Esse é do... Esse é do Noroeste da Irlanda. Ah, entendi. Muito bacana. Da Escoássia também. Vamos lá. Vamos ver o vídeo. Olha que legal. É um bebê, né? Tem mais juízo que você. Aliás, parece um milagre pequenininho, né? Aí o gol, ó. A batida e o gol. Que bonitinho, cara. Muito bom, né, cara? E aí é um bebê, cara. Deve ter dois anos, tem? Por aí. Olha. Nem isso. Não sei não. Sensacional, hein? Olha. Isso é futebol. E tem que desligar o menino pra ele parar, que ele não para mais, ó. Nossa. Olha ele. Olha lá, olha lá. Elétrico. É impressionante que o futebol mexe com as pessoas mesmo quando são pequenas ainda. Não é só futebol, né, Gui? Não é. Isso foi mais legal que aquela... Não é só futebol. Isso foi mais legal que a dancinha lá do Bapê e do... É melhor. Muito mais legal. Bacana, né? Isso aí não tem... Agora a gente tem um vídeo, agora que eu vou provar pra vocês, que a gente tá muito carente de astros aqui do futebol no Brasil. É razão. Que olha só, o menino tava no hotel e ele encontrou... Rascaeta e o Gabigol. Olha a reação dele. É legal. Chora não, rapaz. Tá chorando? Chorou, cara. Ele chorou, ficou emocionado porque encontrou o Gabigol e o Rascaeta, cara. Assim, né? Nada contra os dois, né? Não, porra. Olha lá. Olha lá. Legal. Gabi, Gabi. É só as crianças, não. Os monstros também querem tirar. Não, não, não. Hoje o Milano chorando, presidente. Ele tá abraçando o Rascaeta aí, né? Sim, agora é o Rascaeta. Parabéns, né? Isso que ele começou a jogar no Flamengo, né? E o futebol, especialmente pras crianças, tem um significado muito especial. Sim. Por isso que a gente, às vezes, corta o coração, você vê jogador metido, nariz empenado, que passa direto no caldo. Isso deixa a gente mais irritado, né? E a empatia do Gabigol com as crianças foi provada naquele jogo lá contra o Palmeiras, né? Quando ele passou. Foi sensacional. A empatia dos molequinhos do Palmeiras abraçando o Gabigol. Isso mostra o que é essa essência do futebol. Lamentavelmente tem meia dúzia de idiota que acaba distorcendo. Mas Gabigol e a Rascaeta, você acha que eles já merecem esse status? Porque, na verdade, o Rascaeta é jogador de Copa do Mundo, no Uruguai. O Gabigol fez parte da seleção. Foi para a Internacional, ele voltou. São nomes fortes no futebol. Jogou em Santos, com certeza. E está todo dia na mídia, então as crianças assistem o noticiário e falam, pô, esse cara é bom. Já idolatra, é legal demais. Muito legal. Eu acho também, muito legal. Bacana, chorando. Você já chorou por alguém, Celso, assim, do esporte? Já? Do esporte, não me lembro. Tem alguém do Mogi, de repente, assim? Não, não me lembro. Não, não se lembra? Nem na época do Carrossel Caipira? Nada disso. Rivaldo, Rivaldo, Rivelino, Jair da Rosa Pinto. Na seleção de 82, eu acho que eu passei mal quando foi eliminado para a Itália. É, exatamente. Ah, que pena, Celso. Você chorou, Celso? Não. Tá, senão a gente ia dar um abraço agora. Não, não precisa. Vamos seguir. Tá, o último vídeo agora desse ano. Sem abraço. Eu prometo, tá bom? É um vídeo que está sendo compartilhado dos torcedores. O que acontece? Os policiais estavam revistando, a gente não sabe de onde, a gente não conseguiu. A gente procurou eu, o Zé Paz, o Rodolfo. Mas dá uma olhada no vídeo. Vamos soltar primeiro. Dá uma olhada. Esse vídeo saiu no Twitter do Harrison Hyman. Dá uma olhada. Ele estava revistando, eles estavam revistando o torcedor. E o resto, tá tudo torcendo para não pegar nada. Não pegou nada, o pessoal começou a comemorar. Ou seja, havia suspeita de ter alguma coisa. O que será que tinha ali? E se o pessoal comemorou, ele tá lá. E você repara que o policial também entrou na onda. É. Ele começa a pular junto. Fica ali a torcida, como se fosse um gol marcado. Sim. Ó, pra marcar um gol. Uma cobrança. Passou. Alguma coisa, olha lá. Passou. Demais. Muito bom, muito bom. O que poderia ter na Bolsa do Cidadão? Não sei. Eu sou um cara que não costuma andar com nada ilícito, então eu não sei, Celso. Então também não. É só a mínima ideia. Valeu.